bom olá pessoal bem-vindo eu sou Dan Robson de manada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e como dizia a lenda né é muito mais difícil você matar alguma coisa que você não vê né então se você não enxerga vai ser difícil se matar né rapaz que que eu tô jogando aqui não sei quem eu sou rapaz será que eu sou mais uma cora uma cora também uma cora que fica invisível o que que aconteceu aqui com essa cora bom gente eu tô aqui com uma corinha tá pode ver que tá dá muito né crítico vermelho e eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz com essa corinha que fica aí sabe aquela mãe que você quer farmar assim ó eu quero farmar sem me preocupar quero ficar tomando suquinho né opa peraí que tem um bichinho aqui olha cadê minhas maninha aqui olha aí tá procurando cadê que que aconteceu aqui oi 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 é eu vou mais pra cá meu bichinho só que você quer pegar assim né você quer ficar farmando e quer ficar tomando uma aguinha né rapaz aí você não quer dar pausa né você pode chamar os seus amigos e eu já com você vai pegar uma aguinha tomar e tal é bom tomar água rapaz então assim dá sempre pra farmar tranquilinho tu vem aqui ó aperta o três certo peca o quatro e continua ali sendo chibata porque às vezes quer ficar uma hora duas horas jogando né e aí demora um pouquinho olha aqui ó bonito rapaz corinha fica ali de boa bom seguinte gente eu estou aqui com uma cora que eu coloquei aqui o 3 da Ivara e uma das funções que ele tem aqui ó sabe qual que é é deixar você invisível você fica formando de boa porque assim aí você quer formar solo e o exímio é um pouquinho chato confesso entendeu e aqui rapaz fica de boa olha lá deixa o bicho eu vim estou destacado um aqui ó vou jogar o dois aqui ó aquele bicho lá então opa jogou o treino no chão tá então o que eu faço aqui ó deixa eu mostrar a habilidade vou apertar esse aqui ó o que eu fiz aqui ó nas habilidades tá que eu estou fazendo aqui no jogo eu coloco quatro certo que aquele domo aonde prende os inimigos tá e como nos vídeos anteriores a cora aqui é uma cora de chicote beleza então meu dano é um tá então todos os mods que estão aplicados na minha melee eles servem como referência para deixar meu chicote mais forte ainda show de bola que eu fiz eu tirei um pouco meu gato a venari e coloquei aqui ó o cuiver é que ele fala que é da Ivara uma das funções dele se você apertar e atirar vai deixar você invisível então rapaz como diz a lenda né é muito mais difícil você matar algo que você não vê que confesso rapaz que é aquelas de preguiçoso porque rapaz fica de boa aqui ó vem cá talvez você dá uns tiros é lógico né estou exposto aqui mas estou sozinho ó aí os nossos exímios exímios né eles ficam meio preocupados que eles não consigo ver o cara ó que legal posso pôr três bolinhas não tem que colocar bolinha no chão aqui posso colocar outra aqui ó ó fica invisível aqui também olha lá ninguém vê nada essa desgraça que atirar minhas mãos não vê também nada ó outra bolinha aqui no chão né vou pôr uma aqui vou pôr outra aqui ó tá durando aqui mais ou menos vinte quase vinte segundas e aí você fica aceitando um rei nos bichos ó tá ó o legal também gente que eu vou mostrar aqui o que eu fiz eu tava com um mod acho que eu acho que é a arma chore deixa eu ver aqui ó é a orvios orvios é uma arma simples tá e eu tinha um riven aí deu uma rodadinha no riven rapaz eu coloquei dá crítico e dano crítico é chance crítica dano crítico aí você vai ver que a bichinha rapaz é só crítico vermelho ela não dá tanto dano como aquela outra que eu fiz lá tá mas eu te confesso que que é um prazer você tá aqui assim né tu tá só descendo a borracha descendo os sanguinolento dos bichos vermelhos né não tem jeito eu vou só só matar o acólito aqui vou para a extraçãozinha aqui e o legal gente que essa parte aqui ó quando eu jogo essa habilidade da ivara no chão né além de eu ficar invisível o pessoal que está jogando com você também fica invisível então se quiser jogar em grupo aí e tal amigo vamos farmar vamos aí você dá pra vir até duas coras igual aí você fica fazendo tipo um rodízio meu amigo ó não é fácil né meu não tem segredos aqui ó os bichos não vai conseguir te enxergar direito né quando você sai do ciclo né você fica visível e vulnerável mas quando você prende os inimigos aqui ó troca o 3 aqui no chão tá vendo esse caramba dá uma teia matando cadê a aranha né então como uma aranha né essa é a verdadeira cor aranha rapaz né porque fica invisível quietinho no cantinho lá né fica fingida de morta aí quando os bichinhos vem na teia vai agora vamos ver aqui ó nosso acólito vou jogar aqui mais uma teia jogar o 3 deixa o acólito vir vou aparecer não pode me ver não pode me matar cadê acólito ali joguei os dois no acólito um golpe nele dois golpes nele e ele cá vai matar minha cachorrinha ainda tchutchuca vem cá tchutchuquinha olha que maldito ele foi matar minha tchutchuquinha a bichinha foi só dar um oi pra ele entendeu gente rapaz é fácil ó que baba tá vou seguir para a estração vamos embora vamos embora vamos aqui ó você vê não é que fica prático né que foi armar os amigos ou monta aquela cora lá cora aranha tudo vermelho rapaz a bichinha invisível os caras não sabe de onde tá vindo chicota rapaz sou você tomando essas lapadas na orelha rapaz sabe de onde que vem você não tem nem a melhor idéia não peça razão aí já tá vendo fácil sucinto vou mostrar pra vocês aqui aqui a nossa biodizinha da nossa cora pode visível na cora aranha aí só redis só red crítico aqui rapaz eu tô sacado com 12 x né e mostra vocês aqui que foi que eu fiz aqui eu peguei uma arma como hoje fosse eu mostrei para vocês né tem uma espada lá se arma tiver um é 5 de disposição de riven meu você faz pega o rivenzinho simples cara vai rodando deixar o bicho muito forte e aqui em específico o bichinho tá batendo vermelho em eu vou fazer uma live zinha amanhã acho que hoje ficar brincando com os amigos aí hoje com essa com essa corinha aqui e vamos fazer isso que eu fiz aqui que ficou forte viu forte massacro bichinho não é um tipo hit kill negócio na outra continha lá mas ficou bom tá bom lá bom gente primeira coisa vou fazer aqui é mostrar pra vocês aqui nossa biodizinha da cora tá bom não esquece tá que a cora você tem que usar o naramon tá e o paul spike ativado o nosso como não zerar se você parar de bater vai cair cinco e cinco no zero como ficar de boa sobre bola aí eu fui partir do princípio de uma arma tá peguei essa óbios aqui ó vou mostrar pra vocês o que eu fiz com essa arminha aqui não rodei muito de tempo de sorte tá óbios óbios vou ver aqui nossos riven tá óbios óbios também aqui ó eu já tinha eu tinha esse riven aqui certo o legal a disposição de riven alcance não se preocupa com isso disposição de riven 5 certo eu deixei com duração de status mas não influência tanto tá o importante meio que para dar o dano crítico vermelho foi o que dando crítico e chance crítica no mesmo riven show beleza o corte que não atrapalha tanto assim não tá deu para brincar aqui vamos agora mostrar a nossa biodizinha da ordem os e já mostro da corinha para vocês aqui ó o que eu fiz aqui na nossa ordem tá é uma arma simples tá eu não sei quanto custa o riven dela mas deve custar uns 30 platina 20 platina se baixar esse riven fácil se você escolhe outra água da gente qualquer arma mili serve desde que você tenha disposição de riven 5 igual fiz da furax mk1 fiz uma espada beleza aí qualquer nossa ordem aqui ó tá aqui ó crítico e chance crítica show aí porque dando culpa-corpo joguei um pouco de toques aqui também só tem tóxicos mais nada tá joguei um blood rush aqui ó chance crítica também aumentado também não olha mais dano crítico gladiator mais dano crítico aqui o e-mail de chance de status com latina com de combo é até aqui dali para mexer um pouquinho mas tá bom tá e jogamos aqui ó se você pudesse colocar um outro modo lugar aqui não sei se isso seria tanto tá bom aqui tá bom tá matando tá matando tá bate tá bom tá e mais chance de crise aqui outra chance crítica aqui beleza bom a nossa nossa corinha gostei aqui tá diferente que eu fiz com a cora que eu tenho na conta precisa nas contas da conta pessoal que é um normal né se voltar aqui pra vocês ó vou comparar só as duas coisas verem aqui tá essa minha corinha aqui ó deixa eu voltar pra cá para não tirar vocês verem aqui porque eu fiz eu tô com as duas coisas aqui não vou apagar minha cora normal né lógico que não se você pegar minha cora normal aqui ela tá com um monte de qualidade vermelha aqui porque eu fiz de vários tipos de de biod está vendo e dando chicote tal só que acontece né a minha cora prime como eu já tinha feito mais vídeos pra cora normal não queria repetir a cora ser igual aí que eu fiz primeiro que fazer usar esse mod aqui para não receber empurrão e também eu quis colocar o mod umbra aqui para brincar depois com outros vídeos tá então essa cora e exclusiva aqui né que eu fiz aqui é uma cora invisível tá bom invisível que eu fiz aqui até não precisaria esse mod aqui gente tá não precisaria para essa cora invisível para deixar aqui para o bicho não ficar empurrando tirando que a gente fez aqui os dois modzinho né da cora que é o de sindicato dela né para chamar amplia a ampliação de dano um pouquinho de alcance aqui continue florzinho e sinlines mais alcance e aqui só outro mod também tá gente de alcance ó beleza tá quanto mais alcance tiver aqui ó melhor para você colocar aqui ó tá alcance ou duração desculpa aqui se colocar um pouquinho mais de alcance que seria legal tá vendo só que aí eu parti pelo momento de usar ou duração tá que vai durar um pouquinho mais aqui ó aqui dura 21 segundos ou poderia deixar alcance também que seria legal só que eu pego aqui ó para 18 segundos tá vendo mas eu gostei mais aqui ó de duração show e aquela bolinha lá ficou um fotão grande mas dá para ficar todo mundo ali até os amigos show de bola jogou energias aqui também tá para poder estar combando com o nosso florzinho aqui para dar mais energia né para encher mais rápido e o fúria tá para combar com a nossa merizinha foi de bola feito isso que você vai fazer ó você chega ali gente na missãozinho ali ó tu pa uso três no chão se você jogar no seu amigo ele fica invisível mais barato como você pode jogar três bolinhas ao mesmo tempo né desse ciclo você pode jogar uma no chão ó que legal pode jogar uma no chão que eu já fiz isso e você joga um no seu amigo o seu amigo vai ficar invisível ele pode mandar andar pegar as coisas lá e voltar entendeu dá para decidir dá para fazer essa brincadeira aí se tiver duas cora dá para ver só de bola entendeu com essa possibilidade não tem duas cora né ou outro personagem com essa habilidade aí digamos que quer sair para recolher os itens uma hora duas horas né quanto mais de que o aí seu amigo joga essa magia de você você fica invisível você sai pegando as coisinhas e volta também é uma boa uma boa opção tá vou deixar aqui também a bizinha da nossa na nossa nossa chuchuquinha que eu uso para poder aumentar nosso bônus de quando a minha né da chance de dobro de recurso tá também afinidade da chance crítica tá bom e que mais temos aqui a gente deixa a vinar aqui mas eu venário né a minha vida dessa conta aqui acho que também biodadinho deixa eu pegar aqui ó lembrando que mesmo a vinaria aqui gente vem aqui ó mesmo ela eu tirando a magia 3 né que é da vinaria e colocando a da ivara ela continua com você na partida tá e essa nossa biliezinha que eu usei para nossa venária aqui tá tá com quatro formas tá do amor e fica de boa lá tá então tá suavezinha falou gente espero que você gostou do nosso vídeo aí tá essa aqui nossa nossa corinha com habilidade da ivara que ficou choveu dá para brincar aí rapaz então lembra né essa habilidade aqui se o outro amigo seu tiver uma outra coisa se vai mudar duas coisas igual joga uma magia no chão aí um joga essa magia no próprio personagem né no outro personagem do aliado ele sai invisível catando material e volta quer dizer ninguém vai ver ele tá aí quando veio quando vem a colher jogou dois um acólito ele fica parado como babaca dele tu senta a chibata no bicho lá e já era falou gente deixa aqui no vídeo e essa nossa cora invisível é fácil né tchau gente deixa aqui no vídeo a mais uma coisinha se quiser participar nas nossas vizinhas passando lives na de lives de segunda a sexta hoje sábado às vezes de final de semana eu faço mas nem sempre tá não tem horário de sábado domingo se eu fizer mas de semana de segunda a sexta das 18 até às 23 horas espero você lá na de live tchau deixa aqui no vídeo tchau